Música Mussunga espora de prata Na folia das posses 2023 Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retém Tédio, pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retém Para curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Ela me vou terminar Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela O Zunga espora de prata Espora de prata Espora de prata Espora de prata Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ela brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Muçonga Espora de prata Na folia das posses 2023 Olhar dentro dos seus olhos E dizer Não vivo sem você Ei, nós não vivem não Isso é o Goiás O tempo passa Já é noite O dia vem Tento fugir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Com as mortes vagas Aproveito eu vejo Magoei Minha dor Tentei te esquecer Pensei Pensei que fosse mais forte Que esse amor Com a minha paixão Solteiro Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Pensei que fosse mais Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Já conquistou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De De voltar pra Goiânia Obrigado Muzunga Espora de Prata Na folia das posses 2023 Nessa rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti Oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em luarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando O motivo que eu vivo cantando D.D. Dudu Henrique Meu bem, se estás me ouvindo, acenda a luz de fora Venha me ver na janela, abrace, me beije agora Estrelinha do infinito, que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida, e tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Muçunga, espora de prata, na folia das posses, 2023 Era um quatro e meia, passava um pouquinho O rosco clarinho, rasgava o varjão Era um trem noturno, que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me sugera paizão Entrei no vagão, corri pra janela Mala amarela do velho cadeiro O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Bem pouco pra adiante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sulcão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão E disse também um jeito cortês É a primeira vez que deixa o sertão O sunga espora de prata Na folia das posses 2023 Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Esse bom ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena era minha lembrança Eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou O sunga espora de prata Na folia das posses 2023 As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão O sunga espora de prata Na folia das posses 2023 As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão O sunga espora de prata Na folia das posses Dois mil e vinte e três O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu pensei que erauber Ou eu sei O que euоронo ele floresce Ou eu sei 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a abração que sempre desce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria O Zunga Espora de Prata Na Folia das Posses 2023 O Zunga Espora de Prata O Zunga Espora de Prata Na Folia das Posses 2023 Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Que não vi por onde andei As vezes me pego sozinho pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver O Zunga Espora de Prata Na Folia das Posses 2023 Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações O Zunga Espora de Prata Na Folia das Posses 2023 Amigo entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempos que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Ah, que surro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Hoje completa um ano E meu coração reclama A presença do meu bem Porque a minha alma chama Passa as noites solitário Sofrendo porque não me ama E falta ela de paz O Zunga Espora de Prata Na Folia das Posses 2023 O Zunga Espora de Prata O Zunga Espora de Prata Na Folia das Posses 2023 Caminheiro que lava aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da cela Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado vai me ter O meu cachorro campeão Meu galo índio brigador Minha pele é espinhada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Me faça esse favor Se Deus quiser esse amor Se Deus quiser esse amor Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar O Zunga espora de prata Na folia das postes 2023 Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu E o culpado foi eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela norte Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, amigo Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar O sunga esfora de prata Na folia das posses Dois mil e vinte e três Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela norte Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar O sunga esfora de prata Na folia das posses Dois mil e vinte e três Vem me dar um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas estes minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Mas estes minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Muzunga espora de prata Na polia das postes 2023 Tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas Eu cubro com espumas Um dia Um dia Andando na rua Domingo Um dia Andando na rua Ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali, foi a sua vaidade, conversas de comadres, com selhos não de padre, tirou ela de mim. Capa de revista, exposta na banca, pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha, a luz apagou. O sunga espora de prata, na folia das posses, 2023. De todo lado, seu corpo é mostrado, sem censura, fotografado, como ela mudou. Pois era ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali, foi a sua vaidade, Conversas de comadres, com selhos não de padre, tirou ela de mim. Enfim Já cansei de avisar Pro meu coração, pra ele tomar cuidado, com essa paixão. Amor, quando é demais, é um campo minado, se explodir um adeus, coração sai machucado. Amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso, tem que saber amar. O sunga espora de prata, na folia das posses, 2023. Vai com calma, coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração 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 apaixonado Coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado O sunga espora de prata, na folia das posses, 2023 Amor, quando é demais, é um campo minado, se explodir um adeus, coração sai machucado. Sustou Resulada 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 Consquê